Olá, minha gente, olha eu de novo, olha eu de novo, chachando, olha aqui de novo, xará, xa, xa. Gente do céu, olha, eu acho que essa época do ano é a época melhor, né? De março pra cá é um monte de gente ficando grávida, querendo ficar grávida. É até mulher de 40 anos, dizendo que ficou grávida pela primeira vez, parabéns, parabéns. É, a coisa mais linda do mundo é você ser mãe. Agora você ter, ser exagerada, querer 10 filhos sem ter de onde tirar, esperando só pelos outros, aí o negócio é brabo, né? É, pô, muito bem, dona Vânia dos Salgados, né? É, dona Vânia dos Salgados, muito faceira, muito feliz porque foi fazer a quarta visita do pré-natal dela, né? É, pra ouvir o coração do bebê. Oh, beleza. É, pô, muito bem, tá certo, parabéns, né? É, daí, né, minha gente, a mota, a mota apareceu. Mas sabe quem é que tá dirigindo a mota pra cima e pra baixo? É, um filho de 15 anos, né? Onde levou três crianças na garupa pro colégio, aí a responsabilidade já começa aí. Aí a dona Vânia, de motinha, né? É, aquela, aquele lugar esburacado, cheio d'água. Vai que aquela moto deslizasse, ela caísse de bunda pra cima. E aí, hein, dona Vânia? Hein, dona Vâniazinha? Olha, porque eu boto culpa daquelinha ter perdido aquele neném dela de tanto andar de moto. Porque eu sei, por bocas fidenignas, que aquele com o barrigão andava escanchada na moto com o Micael. É Micael, né? É, Micael. Pra cima e pra baixo. Isso aí, muita gente me disse. E eu boto um pouco de culpa dela ter perdido o neném dela nisso aí, né? Agora vai começar a dona Vânia. Ô, Vânia, minha filha, a moto é linda mesmo. Por que que você não vende, querida? E compra a sua máquina de lavar, hã? Por que que você não vende e não compra a sua máquina de lavar? Daqui a pouco você vai precisar da máquina pra lavar os panos cagados, né? Não, mas o neném dela não vai cagar em pano. Não, é fralda. Aquelas fraldas que é tipo umas calcinhas, sabe? Hum, né? Coisa cara, coisa boa. Hum, capaz, né? Gente, vocês têm observado que ela não tem comentado nos vídeos dela sobre a gravidez. Mas eu sei por boca fidenigna que de gente que é do grupo de WhatsApp dela, que ali rola, mas rola, rola o pessoal comentando quando é que ela vai fazer o chá, revelação, que quer cooperar com o enxoval, que vai dar isso, que vai dar aquilo. Gente do céu, daqui a pouco ela vai aparecer com um monte de coisa. Vocês aguardem, vocês esperem, que é bem assim. Ainda hoje eu tava sentada ali no vaso, né? Eu tenho mania de me sentar ali e ficar, acender o cigarro, ficar meditando enquanto... Pois é, aí eu tava pensando, né? A Vânia ficou tão indignada, mas tão indignada com a filha ter ficado grávida, que a criança não sobreviveu, né? Eu boto, gente, eu boto muita culpa, eu boto muita culpa nos pensamentos da Vânia, porque só deu, só deu, mas eu tenho certeza que ela teve muito pensamento, assim, de raiva, porque a guria ficou grávida. Não por causa da idade, não por causa da idade, porque a Vânia ficou grávida com menos de 15 anos, com 14 anos, a Vânia teve a Kelly, com 14 anos de idade. Quer dizer, engravidou com 13, teve com 14. Não é isso? Vocês aí, muitas vezes, vocês falam, ai, porque a Kelly é ruim, porque a Kelly deixou a mãe dela, mas assim também ela fez com a mãe dela. A mamis poderosa lá, a mãe da Vânia. Passou o pão que o diabo amassou. Nas mãos da Vânia. Quando a Vânia, quando a Kelly, a Kelly não tinha um ano, ela ficou grávida desse que tá dirigindo a mota. É verdade, minha gente. Olha, aquilo ali, não sei não, gente, era assim, ó, vocês pensam assim em chuchu na serra? A Vânia era chamada de chuchu. Agora, pense por quê? Eu não vou falar. Eu vou deixar o pensamento com vocês, né? E se a Nivaldozinho continua, né? Ontem soube mais uma. Soube mais uma. Que semana passada, faltou, faltou arroz e feijão. lá na casa do André. E o André foi falar pra ele. Ó, tá faltando, né? Sabe o que ele diz pra André? Se vira. Pois é. Mas na hora que tá na mesa, ele quer comer, minha gente. A André já quis, já quis que ele saísse de dentro de casa. Mas o bicho é tão ruim, é tão ruim, que tu vê, ó, a Vânia já deu conselho, o Senivaldo, pra separar da André. A Vé Maria também. Quer ver o cão na frente dela, não quer ver a André. É tanto que ela foi visitar a neta, tinha seis meses já. Isso porque eu falei aqui. Isso porque eu falei aqui. Mas depois disso aí, vocês viram a Vé lá na casa da André? Nunca mais. Nem a Vé faz na casa da André e nem ela, a Vé convida a André pra ir almoçar na casa dela. Vocês veem a Vé alguma vez falar pra Vânia, vamos chamar a Elma pra almoçar aqui com a gente, tem tanta comida. A Vé é igualzinha a Vânia. mas eu, olha, eu espero sinceramente que essa criança venha com muita saúde, com muita paz, com muita alegria, com muita felicidade, assim como diz a Vânia, viu? mas procura ser mais amiga da tua família, viu? Ela anda correndo bem louca atrás da dona Gidalva. Ela anda bem louca. Daqui a pouco, daqui a pouco, ela vai começar. gente, ela só não inferniza a vida da Edna, porque com a Edna, o buraco é mais embaixo. com a Erika, irmã da, irmã do Beto também, o buraco é mais embaixo. Deixa ela se meter com a dona Gidalva. Olha a Edna, ó, tu fica de olho aberto, porque tem gente aí que tá doida pra pegar a dona Gidalva de babá. Tu cuida, já botaram a dona Gidalva lá pra plantar batata. Não quer, não quer dar um pedacinho do terreno pra dona Gidalva fazer uma casinha dela lá, pra ela lá. Mas, né, mas já deu, já deu a enxada pra dona Gidalva, né? Ah, vai te captar, minha. E aí foi lá, de moda, veio o coração do bebê bater. É, pois é. Fala aí, Rainha Isabel. Ô, Paulo, Paulo, o recado aqui pra ti, Paulo, do Rainha Isabel em desenvolvimento, ou nome cumprido. É por isso que esse homem não faz ver, não tem visualização nenhuma. Pra que isso? Rainha Isabel em desenvolvimento. É a mesma coisa, Senivaldo buscando conhecimento. Conhecimento da onde? Ele não busca conhecimento nem de saber como se trata uma família. Olha, minha gente, eu vou te contar aqui uma coisa. Mas o recado aí é pro Paulo, viu, Paulo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha um buraco aí, quase na frente da tua casa, que passou dois anos um buraco aí. Depois que o vereador e um outro aí arrumaram de tudo pra fechar o buraco, tu apareceu, foi, Paulo? Tu apareceu pra fazer um videozinho, né, pra... Meu filho, é desse jeito que tu quer ser candidata a vereador? Porque se tu é, tu quer ser candidata a vereador, como eu sei que tu já foi, este buraco já fazia quase dois anos quase na frente da tua casa, nas beirinhas, nas beirinhas. Por que que tu não foi atrás? Falar lá com o prefeito, com o vereador, fizesse o mutirão pra tapar o buraco. Aí depois que todo mundo arrumou, todo mundo ajeitou, tu foi lá te meter pra fazer gracinha, né, Paulo? Quando acabar este meu Instagram, cheio de porcaria lá do teu candidato. Ave Maria, rapaz do céu. olha, o pessoal de Rainha Isabel, que não é do teu, não é fã do teu candidato, tu tá lascado, tá bom? Tá, tá, fiquei com vergonha disso aí. Dois anos, um buraco na frente, quase na frente da tua casa, tu não fazer nada, ainda quer ser candidata a vereador, e na hora que o vereador e um outro lá se arrumam pra fechar o buraco, tu aparece pra filmar? lá pra me poupe. Gente, é isso aí, beijo, fui.